Sonho de criança Mãe, passei no vestibular Estou na faculdade, copos a dissecar Mãe, foram provas tão difíceis Seis anos se passaram Eu consegui me formar São noites sem dormir Plantões realizar Receitas a fazer Pessoas a curar Filas de espera Falta de medicação O sofrimento de um povo Isso, meu irmão Não pode não Amar medicina Nasceu o coração Fazer músicas lindas Curar com a emoção Mãe, não sei porquê Estou tão dado A perda de um grande amor Me fez rever o passado Pai, você vai entender Que os sonhos podem mudar Eu vou conseguir vencer Pai, a arte de cantar Me fez novamente viver Eu consegui me encontrar Me perdoa, meu pai Me perdoa, meu pai Senhor sacrífico Me perdoa, minha mãe Deixar de ser doutor Deixar de ser doutor Minha vida é um destino A medicina A medicina, minha profissão A medicina, minha profissão Sigo o meu instinto Pois a música Pois a música é a minha paixão Pois a música é a minha paixão Me perdoa, meu pai Senhor sacrífico Me perdoa, minha mãe Deixar de ser doutor Minha vida é um destino A medicina, minha profissão A medicina, minha profissão Sigo o meu instinto Pois a música é a minha paixão Obrigado, gente Obrigado, pai Obrigado, pai Obrigado de coração, pai Obrigado Obrigado, pai